Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ai meu Deus do céu! Foi ela de novo! Agora de desse lado! Quem que foi? Ele! É lagartixa sempre, velho! Tem que tirar o lagartixa daqui! Tá safado ser lagartixa aqui, né? É, vai acabar... Tem que ir... Tem que pegar leve aí, Lala! Então, ó, as minhas mãos... Marido! As minhas mãos, ó... Deixa a mão pra cima, porque é absurdo, né? É, porque eu acho que ela tá vindo aqui! Você acha absurdo desescar os outros? Não! 3, 2, 1, olhos abertos! Pode ser bom! Ah, velho! Até agora ele levantou, né? Show de hipnose cômica, não é de dança! Atrapalhou um pouco! É Elvis agora, né? Não! Pode dançar! Vai lá! Pode dançar no show? Não, é de hipnose cômica! É um show de hipnose cômica com dança! Com dança! É! Não tá escrito com dança! O pessoal começou a... Você começou a dançar, a pessoa começou a tocar instrumento! Atrapalhou... Mas atrapalhou! É, Lala! Atrapalhou muito, sério! É! Senta aí! Dá uma sentada aí! Baixa a golinha! Viu, Lala! Só dá uma baixadinha na gola! Não, virou Elvis mesmo! É, cara! Vem todo, todo lá! É normal, né, André? A gente tá fazendo show... É normal! A gente faz show, às vezes... A gente faz três anos de show... E as pessoas, às vezes, sentem uma vontade de dançar enorme! Só que essa vontade não pode levantar e dançar no show! É proibido dançar no show! Não pode! Tudo bem! É espalda! É espalda! De novo, velho! Segunda vez! Onde você tá sentado, Lagatiche? Onde tá a sua esposa aqui? Tá aqui? O Lala, atrapalhou a segunda vez já. Show de hipnose cômica. Ela tá até filmando pra você ver. Não, peraí. Não, leva ele lá. Não, não, não vai mudar. Você vai te castigo aqui. Senta lá. Duas vezes é brincadeira. Sacanagem, né? Fica aqui. Só uma coisa que eu queria saber aqui. Ela de novo. Ele nem tá aqui, hein? Foi você, né? Ali não vai ser. Dá uma sentadinha aqui. Hã? Não quero sentar perto dessa menina. É ela que tá me beliscando. Como? É ela que tá me beliscando. Tá reclamando ainda? É um absurdo, né? Não. Não tá vendo, não? Não, eu tô sentindo, ué. Você acha um absurdo isso? Acho um absurdo. É um absurdo, né? Obrigada. Não. Não. Tá gostando de falar? O que que aconteceu? Não. Também não? Não. Poxa. Hã? Põe música. Tá gostando de falar? Põe música, não. Ah, ela quer música também. Não, olha aí. Todo mundo quer dançar. Não, não, não. Não, não, não. Você tá até cansado já. Não, mas tá contando as vezes? Os caras falaram que era um show pra relaxar e ele tá cansado lá. Mas você tava lá com a sua esposa já, você levantou, tava de castigo ainda. Mas eu gosto de dançar. Você gosta?